E o jornalismo da Record recebeu um incentivo e tanto para seguir em frente, produzindo grandes reportagens. A TV Record foi a grande vencedora do prêmio ESO de telejornalismo, o principal prêmio do jornalismo no país. Foi com a série de reportagens Transamazônica Estrada Sem Fim. Nossa equipe no rastro da rodovia mais polêmica do Brasil, a Transamazônica. Vidas ameaçadas. Quanto já ofereceram pela sua morte? 50 mil reais. A lágrima pela floresta. O verde que virou cinza. Homens que desafiam a morte. Uma jornada de mais de 5 mil quilômetros. Pela estrada sem fim. Eita, que quebra tudo agora. Estamos na BR-230, a rodovia Transamazônica. De Cabedelo, na Paraíba, até Lábia, no Amazonas. Um projeto nunca terminado. Muita gente por aqui depende da extração ilegal de madeira para viver. Nós estamos seguindo agora para encontrar um casal que vive sob constante ameaça de morte. Esse casal luta pela preservação das castanheiras, uma das espécies mais valiosas, símbolo da Amazônia. A mata nativa é o quintal da casa de São José Cláudio e Dona Maria. Olha o tamanho dela para abraçar. É difícil. Pode girar mais, né? A gente conseguiu fechar aqui com oito pessoas? Bombada aqui com a madeira mal aproveitada, uma castanheira rosa. Eles recebem ameaças com frequência. Os nomes dos extrativistas estavam numa lista de 600 pessoas marcadas para morrer. Tinha até preço, inclusive... Qual que era o seu preço? 5 mil reais. É como se você chorar por alguém. Na sua família, no seu sangue, você pede. É floresta para mim. Representa isso. Esta foi, provavelmente, a última entrevista de Maria do Espírito Santo e José Cláudio Ribeiro da Silva. Cinco meses depois da entrevista a ir ao ar, o casal foi assassinado em Nova Ipixuna, no interior do Pará. Uma terra disputada a bala, palmo a palmo. Desde que a Transamazônica começou a ser construída, passou a valer em toda a região a chamada Lei do Mais Forte. Em busca de cada vez mais terras, os grileiros expulsam as famílias da zona rural até hoje. Roubaram minha terra. Qualquer coisa, eles olham, mandam puxar o cara. E eu, para mim, sair, fui obrigado a dizer, sair da minha terra. Do alto à rodovia Transamazônica, parece uma cicatriz na mata. Na imensidão, pilotos ousados. Pistas improvisadas para pousos e decolagens. Nossa viagem pela Transamazônica chega a uma área onde os brancos são minoria. A partir desse ponto, começa a reserva indígena da etnia Tenharim. Quando a Transamazônica foi construída, ela cortou a reserva no meio. Nós somos obrigados a parar num pedágio. Uma cancela na Transamazônica. Quanto que é isso aqui? 20. Os Tenharins usam vários argumentos para legitimar o pedágio. Para compensar vários madeireiros que já destruíram a nossa madeira. Junto com a estrada, chegaram as doenças dos brancos. Essa doença de sarapa pegou rápido aí, pegou todo mundo. Na Transamazônica, são seis meses de chuva intensa. Uma estrada que não anda. À noite, tudo fica mais difícil. Vamos lá. Para evitar o drama das chuvas, nós, os repórteres, realizam a expedição em época de seco. Uma estrada irregular, que não permite erros. Traiçoeira. Chegamos ao trecho mais perigoso da Transamazônica. O sinal do perigo aparece nas margens da estrada. Um dos nossos jipes, barranco abaixo. Isso mesmo. Uma manobra errada e o nosso carro saiu da estrada. São 30 minutos até que finalmente vencemos o barranco. Assim é a Transamazônica. Um dos nossos jipes, barranco abaixo, 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 barranco abaixo